Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Pai, é chegada a hora. Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Perdoaios, meu pai. Eles não sabem o que fazem. Venha viver o maior espetáculo de amor do sertão alagoano. Paixão de Cristo. Dias 26 e 27 de março, às 20 horas, na Praça Multieventos, em Delmiro Gouveia. Pai, em duas mãos. Eu vos entrego o meu espírito.